E o ator Jason Momoa quer ser o Wolverine, então vamos falar sobre isso, bora! E aí pessoal, tudo bem com vocês? E pra quem não me conhece, eu sou o Marcelo e esse é o canal Barriga Força. Alguns fãs da Marvel sempre oferecem nomes para fazer alguns personagens, e o nome que eles mais falaram foi do ator Tom Hardy fazendo o Wolverine. Porém, teve alguns fãs que colocaram Jason Momoa, que fez o Aquamenda DC, e falaram como ele ficaria se fosse o Wolverine. E de acordo com o site We Got Discovery, no Celebrity Fan Fest que teve há poucos dias atrás, o ator teria mencionado que se ele fosse fazer algum personagem do UCM, seria o Wolverine. Embora isso seja uma declaração do ator, a Marvel não se pronunciou sobre isso, mas com certeza isso gerará um grande debate entre os fãs. Lembrando que, como o próprio Kevin Feige disse, ele falou que os X-Men vão demorar bastante tempo para serem introduzidos no UCM, provavelmente em 2025. Mas e vocês aí? E essa ideia do Jason Momoa ser o Wolverine? Seria bom? Deixem aí nos comentários. E pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo e quer ser um membro da Força, se inscreva nesse canal e continue acompanhando os meus vídeos. Grande abraço e até mais!